Literalmente eu aposentei a antiga fita de LED que utilizava na minha TV e coloquei esse novo sistema que reage às imagens da TV, e o resultado ficou show de bola. E nesse vídeo eu vou mostrar o sistema que eu utilizei que é o AmbiBox, que é uma solução bem parecida com o AmbiLite da Philips, só que bem mais barato. E ela também é super prática, pois é plug and play, basta você instalar, ligar e ela já começa a funcionar sem você precisar configurar nada. E o legal é que o sistema dele é tuya, então vai ser compatível com Alexa, Google Assistente e SmartTens. E um dos diferenciais desse sistema é que você consegue utilizar em conjunto com o seu TV Box ou Stick, tem uma entrada HDMI 4K e suporta até Dolby Vision. Dessa forma eu vou poder utilizar esse sistema para mostrar outros aparelhos de TV Box e Sticks para vocês, e não vou perder nada de qualidade. Lá no AliExpress você consegue escolher o tamanho da fita que você quer, dependendo do tamanho da sua TV, e dá para escolher a versão 1.4 que não suporta HDR nem Dolby Vision, e a versão 2.0 que já suporta HDR e Dolby Vision. No meu caso eu escolhi essa de 58 até 65, que a minha TV é de 65 polegadas, e também a versão 2.0, é porque a minha TV já tem Dolby Vision e escolhi o Plug EU, que é a tomada que funciona aqui no Brasil. A minha chegou com incríveis nove dias corridos e eu dei sorte que eu não fui taxado, vou deixar o rastreio aparecendo aqui do lado para vocês acompanharem. Mas sempre que você comprar qualquer produto na internet ele corre o risco de ser taxado sim, mas geralmente eles declaram um valor pequeno desse tipo de equipamento, mesmo se for taxado, eu acho que vai valer super a pena. Se você se interessar, vou deixar o link de compra na descrição do vídeo, da mesma loja que eu comprei, que é uma loja confiável, tem um frete super rápido também, e comprando através do nosso link você dá aquela força aqui para o canal. Então vamos fazer um unboxing e olha só que caixa bonita, tem aqui uma foto demonstrando o efeito, olha só. Dentro da caixa nós temos duas fitas de LED, são fitas de LED USB, eu vou mostrar para vocês depois como que faz a instalação. Vem também um cabo HDMI, fonte de energia de 12V e 4A, vem também essas quatro peças aqui para você fazer a volta da fita lá na TV, para ficar bem organizada. Vem também essas fitas dupla face para você colar atrás da TV e assim você vai conseguir passar a fita de uma forma mais fácil. E tem também um manual de usuário que é bem explicativo, vou mostrar aqui para vocês, explica certinho para que serve cada saída, também onde você vai colocar aquela peça que faz a volta da TV, olha só, o local que você deve cortar a fita, se for o caso, se for maior do que a sua TV. Bem interessante, bem fácil de você estar configurando, até a parte do aplicativo também, bem tranquilo. Temos aqui a peça principal que é responsável de fazer o efeito de sincronização da imagem da TV com as fitas de LED. Na parte de trás nós temos algumas conexões, temos uma entrada HDMI que você vai conectar um TV Box ou Stick, temos a saída HDMI que você vai conectar aquele cabo que veio junto com ele e conectar na entrada HDMI da sua TV. E temos as duas entradas USB que você vai ligar as fitas de LED, só que tem que tomar cuidado para não ligar invertido, senão o efeito pode ficar meio bagunçado. E o local aqui também para você ligar a fonte de energia e tem um botãozinho reset aqui, se você quiser resetar ele aos padrões de fábrica. Na parte de baixo ele é furadinho assim para ventilar um pouco mais, tem os pés de apoio e ele é parecido com um TV Box. Então vamos ligar ele lá na minha TV, vou mostrar para vocês como que eu vou fazer a ligação e depois eu mostro ele funcionando. Bom pessoal, olha só como que ficou a ligação. Eu comecei a ligação por aqui, essa primeira eu fiz de baixo para cima e terminou lá naquela parte. A outra eu comecei no mesmo local, só que eu fiz a parte inferior da TV e ele terminou no mesmo local lá em cima. E agora é o seguinte, nessa parte do meio sai os dois cabos USB e você vai ligar lá no aparelhinho, olha só. É só você observar para não ligar errado, senão o efeito pode ficar invertido. É só você olhar o desenho aqui que dá para entender de boa. Nessa HDMI eu liguei o meu Fire TV Chique e nessa parte eu liguei o cabo HDMI que vai ligado no HDMI da minha TV, olha só. Então a ligação é bem simples de fazer. E olhem só como ficou o efeito de sincronização dos LEDs com a imagem que está passando na TV. Eu gostei demais. E vocês o que acharam? Deixe seu comentário aqui abaixo que vai ser bem legal ver a sua opinião. E só um detalhe, para você conseguir esse efeito de sincronização você tem que ligar um TV Box ou um stick na porta HDMI desse sistema Ambi Box. Dessa forma a imagem vai passar por dentro do sistema, ele vai entender o que tem na imagem e vai conseguir sincronizar os LEDs e fica esse efeito super bonito. Agora se você reproduzir algum conteúdo diretamente na sua TV, a imagem não vai passar dentro do sistema, então você não vai conseguir esse efeito de sincronia. Neste caso o que dá para você fazer é utilizar uma cor sólida de fundo ou utilizar um dos efeitos que tem disponível lá no aplicativo. E como eu disse anteriormente, ele é compatível com Alexa, Google Assistente e SmartThings. Eu vou dar um exemplo aqui da Alexa. Alexa, ligar Ambilight. Ele funciona com os dois aplicativos diferentes, o Smart Live ou o Tui Smart. Eu já tinha o Tui Smart, então nem precisei baixar. Eu já tenho um robô aspirador. Assim que eu entrei aqui no Tui Smart, ele já reconheceu automaticamente, não precisei fazer nada. E também já reconheceu lá na Alexa. Só fui dando avançar, ele já reconheceu sozinho. Vou entrar aqui para vocês verem como que é. Tem essa primeira cena aqui, que é a parte da TV, para sincronizar com a TV. Você tem a parte de música, olha só que legal. Conforme eu estou falando, ele vai movimentando lá na tela. Olha só, vou colocar até uma música para vocês verem aqui. Mudar o modo. Como vocês podem ver, é bem legal. Ele reage a qualquer som, a sua fala, a música que estiver tocando no ambiente. Muito legal. Vou mostrar o restante para vocês. Vou voltar aqui para a parte de TV. Ele está reagindo com a imagem que está passando aqui na TV. Você também consegue deixar ela mais fraquinha. Média, que é o normal que vem. E mais forte, que é esse aqui. Você consegue diminuir, aumentar aqui também. Do jeito que você quiser. Vou deixar aqui menos para vocês verem. Vai ficar mais fraquinho. Eu gosto mais forte. Esse eu acho que fica mais legal. Vou entrar na parte de cenas. Olha só, tem várias cenas diferentes. Arco-íris. Vamos ver como é que fica. Olha só. Ele vai mudando as cores automaticamente. Tem o modo fogo. Esse outro modo também. Eu vou passando um por um para vocês verem. Esse outro também. Tem alguns modos bem interessantes. E a qualidade dessa fita realmente é muito boa. Comparada com a outra que eu tinha. Não tem nem comparação. A diferença é monstruosa. Olha só. Realmente eu aposentei aquela outra. E não pretendo colocar ela nunca mais. Vou deixar essa aqui. Realmente a diferença é muito boa. É gritante mesmo. Olha só. Tem a parte de cor. Se você quiser deixar em uma cor específica. Tem as cores específicas aqui embaixo. Também. Pode ir mudando. Deixando na cor que você quiser. Mas o que eu mais vou utilizar com certeza. É esse modo aqui. Que é o modo que vai sincronizar com o conteúdo da TV. Vou passar algumas imagens aqui. Que eu gravei para vocês verem como que fica legal. Você assistir um filme ou uma série com esse efeito. Realmente é muito legal. Fica bem aconchegante. Eu assisti uma série ontem. Nesse sistema realmente faz uma diferença. Parece que a imagem está saindo um pouco para fora da TV. Muito bacana mesmo. Vale super a pena. Com certeza essa é a melhor solução de fita de LED estilo ambilight. Onde as luzes reagem a imagem que está passando na TV. Pois é um sistema muito fácil de instalar. É um sistema Tuya compatível com Alexa, Google Assistente e SmartThings. E tem uma excelente qualidade. E o melhor de tudo. Que custa muito mais barato do que o sistema ambilight da Philips. Bom pessoal. Eu gostei demais desse sistema. Realmente ele atendeu as minhas expectativas. Que era de ter uma fita de LED de qualidade um pouco melhor. E também ter um sistema que reagisse a imagem da TV. E ele superou as minhas expectativas. Realmente é muito bom. Além disso é um sistema Tuya que é compatível com Alexa, Google Assistente e também SmartThings. Então realmente vale super a pena. Se você se interessar eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo. Da mesma loja que eu comprei. Comprando através do nosso link você dá aquela força para o canal. Como eu disse para vocês anteriormente. O meu kit não foi taxado. Mas sempre que você comprar qualquer produto na internet. Ele corre o risco de ser taxado sim. Mas geralmente eles declaram um valor pequeno desse tipo de equipamento. Mesmo se for taxado. Eu acho que vai valer super a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou não esquece de deixar o seu like. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo.